A gente falava onde as crianças aprenderiam, no mínimo, a língua portuguesa ia fazer conta, com excelência. Porque, qual a notícia? E é uma notícia também tão estarecedora quanto a do Barroso dando ordem para a polícia de São Paulo com base em norma do Ministério da Justiça. A famosa dona Maria gostava de pitanga, subiu no pé de manga para roubar maracujá. Fez um rasgo lá, costurou com linha preta para ninguém desconfiar. Essa é a velha história que você não entende nada. Mas a Procuradoria Federal, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é ligado ao Ministério Público Federal, enviou uma representação ao Procurador-Geral da República, ao Paulo Gonê, em que questiona a constitucionalidade da lei que criou as escolas cívico-militares em São Paulo. Para a Procuradoria, a lei contraria os princípios de liberdade de pensamento e gestão democrática previstos na Constituição Federal. Para mim, o que afronta a lei é funcionário público que não tem o que fazer, aliás, tem muito o que fazer, e fica fazendo o que não deve. Porque é a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Deixa eu dar um recado para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O Brasil é um país de 75%, mais ou menos, de analfabeto. Quando não é analfabeto, é analfabeto funcional, não entende o que acabou de ler. A Escola Cívico-Militar vai acabar com esse mal, pretende amenizar esse mal, pelo menos onde ela for implantada. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o direito é mais amplo do que é só a educação. Por que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não se manifestou até o presente momento dos quase 2 mil casos de presos em flagrante que não tiveram direito à audiência de custódia? Por que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não se manifestou até agora sobre o caso de 1.345 pessoas denunciadas e res pelo 8 de janeiro? E prestem atenção, não estou dizendo aqui que são culpadas ou inocentes, mas são pessoas denunciadas com base em um relatório nulo, por que todas as provas não foram analisadas pela Polícia Federal? Nós vimos imagens vazadas na CNN que mostram membros do governo Lula que não foram ouvidos pela investigação, quebrando assim a cadeia de custódia, anulando, portanto, a investigação criminal, anulando, portanto, o relatório da Polícia Federal, o que anula a denúncia da PGR e não deveriam ser res, portanto. Por que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não falou nada desses quase 2 mil casos de prisão preventiva que não observam os requisitos do Código de Processo Penal? Que é um direito do cidadão, porque as pessoas só podem ser presas preventivamente se oferecerem risco estando livres e se houver um conjunto probatório que diga, é muito provável que ela tenha cometido um crime, mas no caso concreto não. Sequer tem, na maioria dos casos, individualização de condutas, o que fere todos os princípios do processo penal democrático. Por que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão permite que o ministro dos Direitos Humanos, que, aliás, é muito sumido, nunca se fala dele, nunca se ouve falar dele, mas quando ele se manifesta é para ferir interesses prioritários, segundo a Constituição, porque as crianças são prioritárias nesse país, diante dos casos de exploração sexual infantil no Marajó. Por que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não fica preocupada com os municípios que têm falta de creche, falta de vaga nas escolas? Por que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não se preocupa com os casos em que o direito é negado ao cidadão, ao invés de se manifestar loucamente em um caso em que o direito está sendo garantido? Fica essa pergunta. Perfeito. Fica essa pergunta. Perfeito. E se você, brilhantemente, como você falou, me permitir, também quero questionar o porquê que a Procuradoria Nacional dos Direitos do Cidadão não se preocupa com os professores que estão sendo agredidos dentro das salas de aula. Hoje, mais de 20% da licença médica em São Paulo é professor que tem medo de ir para a sala de aula, porque não tem respeito, como o colégio na Zona Norte de São Paulo, Gonçalves Dias, que os alunos não entram mais na sala de aula, o professor não sabe o que faz para colocar o aluno para dentro. É desrespeito, é bagunça, é baderna. São as drogas que estão dentro da escola. Eu estou aqui reproduzindo, fala, de vários professores com quem eu tenho conversado ultimamente e que estão preocupados. Por que essa Procuradoria não está preocupada com esses professores, com o que está acontecendo com as mazelas da educação brasileira? A escola cívico-militar vai resgatar um pouco de cidadania, vai resgatar um pouco de organização e de ordem dentro das escolas, que em sua maioria, não são todas, existem as ilhas de exceções, mas em sua maioria estão perdidas.